Pois, pois vem chefei E a vida é a vontade da ver So let's raise the bar We, hey-ya We, hey-ya We, hey-ya Oh, oh E o que é só de tão É pra atenção de quem fica Escondido, fazendo vida Mas essa é da vida O que é a vida é ser feliz